E pra quando o senhor precisa desses relatórios? Não tem pressa, não. Pode fazer com calma. Tá certo. Vem cá, aqui não tem café, alguma coisa pra beber? Eu vou buscar pro senhor. Obrigado, Carla. Não, Carlota, pode deixar que eu mesmo pego. Com açúcar ou com adesante? Açúcar. Pois não. Mas sabe? Tava te procurando, meu sapato. Que isso, cara? Calma aí. Que isso? Olha só, eu não sei que com mulher se acostumado a lidar, não. Mas acho bom você ficar longe da Clara, hein? João, eu acho que quem tem que me dizer isso é ela, não você. Mas agora eu tô te dizendo. Não interessa o que você diz, eu tenho que te dizer. Eu só me preocupo com a Clara. Eu acho que ela tá gostando do jeito que eu tô trabalhando. Tá gostando? João, 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 espera com isso, rapaz. O que tá acontecendo aqui, cara? Tá acontecendo que seu cunhado é um sapato. Me solta, rapaz. Olha aí, rapaz. João, João, João. Para! Para! Mas... Guilherme, o que você aprontou, cara? Por que que o João quer bater na tua cara? Eu não faço a menor ideia. Você não sabe? Eu vou perguntar pra ele. João! João, espera! Já sei. Você vai brigar comigo porque eu vim com uma confusão na sua usina, não é verdade? Não. Eu quero saber o que tá acontecendo. Por que que você veio bater no Guilherme? Porque ele é safado. Eu já sei que ele é safado. Mas por que que você veio tirar satisfações com ele aqui? Porque ele tá passando dos limites com a Clara e não vou permitir que isso aconteça. E o que o Guilherme fez com a Clara? Eu não preciso saber dos detalhes, não, Paulo. Agora parece que ontem à noite o Guilherme entrou dentro do quarto da Clara. E se ele fez isso, boa coisa, ele não queria com ela. E eu já se lembrar como o Guilherme e o Guilhermeện do quarto da Clara. Obrigado.